Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de APC, a aula 6. O que a gente vai ver nessa aula aqui agora? Vamos ver um pouco, relembrar um pouco o FOR, ver a estrutura de repetição WHILE, que é o teste no início, estrutura de repetição do WHILE, que tem um teste no seu final, e os comandos BREAK e CONTINUE. Tá? Então vamos começar? Então, só relembrando, na aula passada a gente viu sobre LASTREPETIÇÃO, que ele repete trechos de código no nosso programa. Isso possibilita que a gente faça programas enxutos e que abarque o número de repetições necessárias de forma mais simples. Um exemplo que foi dado na aula passada foi a questão da cálculo da média, né, de 20, 30, 100 mil alunos. A gente pode usar o mesmo trecho de código, repetir várias vezes, só mudando o contexto, as variáveis que está inserido, de acordo com a lógica, que a gente criou o nosso programa. O comand FOR é um dos LASTREPETIÇÃO que temos, e geralmente é utilizado quando queremos repetir instruções num número fixo de vezes. Então, o seu programador, ele já conhece quantas vezes terá que ser repetida a instrução FOR. Qual é a estrutura dela? FOR, vem a variável de controle, o I, né, que é o contador, a atribuição dele, a inicialização dele, vamos lá com 1, separado com ponto e vírgula, aqui é o teste dele, ou seja, quanto que ele vai repetir essas instruções aqui embaixo, enquanto o I for menos uma igual a 30, ele vai repetir as instruções aqui embaixo. E por último, é o contador, é o que vai incrementar ele, incrementar essa variável de controle. A cada ciclo de repetição, chegar aqui no final, ela é incrementada, somada a mais 1, volta para cá, faz o teste novamente, e se o teste der verdadeiro, ou seja, 1, né, lembrando que o verdadeiro e falso em computação, em programação, é o equivalente a 1 e o 0. 1 para verdadeiro e 0 para falso. Então, se esse teste aqui der verdadeiro, ele repete nova instrução, incrementa ele novamente e vai fazendo esse ciclo até quando o I não atender mais esse teste, teste, esse teste der falso, ou seja, quando o I for 31, por exemplo. Mas isso exige que o programador conheça de antemão quantas vezes tem que ter a interação, quantas vezes tem que ter essa repetição. No caso dos estudantes que eu falei antes, na média deles, tem que saber quantos estudantes são. Mesmo que o programador não saiba, ele pode perguntar para o usuário, né, qual tamanho é a sua turma, mas tem casos que não é possível estimar isso, tem casos que o programa tem que executar um número de vezes que não é possível nem o programador, nem o usuário saber como, quando a decisão precisar se repetir. Por exemplo, um menu, você usa um menu, você sabe quantas vezes que o usuário vai precisar ver o menu para poder fazer uma ação. Então, acaba que tem um buraco no for. Então, para tornar o programa mais otimizado, a gente pode tentar perguntar para o usuário no for e isso de antemão, mas quando não tem essa informação nem o usuário, né, quando o programa tem que repetir uma quantidade de instruções desconhecida até para o usuário dele, por exemplo. Ele tem 30 alunos na turma, só que desses 30, 10 desistiram do curso. O seu programa vai repetir os 30 alunos? O usuário não pode querer só fazer dos 20 dele? Então, acaba um ponto que a gente não sabe quantas vezes vai ter que repetir nosso código. Então, se queremos que repita instruções do cálculo da média até que o usuário sinalize para parar o programa, aí a gente pode usar os laços while e o do while. Esses laços de repetição são usados em casos que não conhecemos de antemão, nem o programador, nem o usuário sabe quantas repetições são necessárias para solucionar o seu problema e o seu cálculo, tá? O while significa enquanto. Então assim, enquanto uma condição for verdadeira, ela for satisfeita, o laço vai se repetir quantas vezes forem necessárias. Caso a condição não seja mais satisfeita, ou seja, seja falsa, né? Ele para a repetição do laço. Então você percebe que esse laço while não está atrelado a quantas vezes vai ser repetido, mas sim enquanto a condição for satisfeita. Então ele é um pouco mais amplo do que o for. Ele não utiliza por padrão um contador como for, apesar que é possível fazer um contador, é só botar ele manualmente lá dentro, tá? Mas ele não tem um contador por padrão. Então por exemplo aqui, esse programa, tem um menu aqui, um calcula a área, dois calcula o volume e o zero fecha o programa. Se a resposta for um, aí ele pergunta a altura, a largura e dá a resposta da área e volta a mostrar novamente o menu para ele poder executar. Aí põe dois, calcula a área e volta de novo, calcula a área, né? E volta o menu aqui de novo para ele. Ele está repetindo a instrução de mostrar o menu várias das vezes até o quê? Até que a resposta seja zero. Aí o programa é fechado com sucesso. Então tá aqui o código dele, ó. Aqui a instrução while, tá certo? E aqui o código que ela é repetida enquanto o quê? Enquanto a opção dele for diferente de zero. Enquanto que ele botou for diferente de zero, ele vai executar todas as instruções aqui embaixo. Percebe que eu não botei um número de vezes, mas enquanto uma condição não é satisfeita. Ou seja, enquanto ele não escolher a opção zero para fechar o seu programa. Então como é que é a estrutura do while? O while consiste na palavra while, abre parênteses, um teste lógico, fecha parênteses. Abre o escopo dele com chaves, fecha o escopo dele com chaves e o que tiver dentro desse escopo ele vai repetir enquanto essa condição aqui ela for verdadeira. Se a condição sempre for verdadeira, ele vai entrar no loop infinito, vai repetir sempre. Ele não tá amarrado como for na quantidade de vezes que será repetido. Então por exemplo aqui, comando while, né? Aqui temos a opção, temos o teste, né? No caso minha variável opção. Enquanto ela for diferente de zero, ele vai repetir todas as instruções aqui dentro. Quando ele repete as instruções, chega aqui embaixo, ele volta e testa de novo essa variável. Se ela for diferente de zero, ele executa novamente e assim por diante. Então vamos tomar um cuidado aqui, o seguinte, que enquanto ele for verdadeiro vai repetindo. Então o que nós botarmos aqui dentro, a nossa lógica, a gente tem que pensar de uma maneira como é que ele vai sair. Senão sem entrar no loop eterno, ele não vai dar nenhuma resposta nenhuma pro usuário. E aí vai ser um outro problema que você vai ter. Então se eu botar essa opção aqui, digamos que a variável opção é valor 1 e eu nunca mudar o valor dela aqui dentro do escopo do while, e se for 1, ele sempre vai executar esse while. Vai ficar lá eternamente rodando. Enquanto o programa estiver em execução, ele vai rodar. Então eu tenho que pensar nessa situação de quanto que me é favorável que ele fique repetindo e quanto que ele sai. No caso do nosso programa, aqui, ele vai repetir esse trecho aqui, o código, daqui até aqui embaixo. Ele vai repetir esse trecho enquanto a opção for diferente de zero. Mas a cada vez que repete, eu pergunto pro usuário qual o valor que ele quer. Que é a opção do menu. Também aqui, tá vendo? Faço um scanf perguntando pro usuário qual o valor que ele quer atribuir a variável opção. Se ele só botar 1, tudo bem. É ele que tá botando só 1, vai sempre calcular a área. Mas se ele botar 0, o valor da minha variável muda. Ele segue a execução do programa e bota aqui em cima. V que é 0, é diferente de 0, é falso. Então ele pega e sai e continua aqui embaixo. Esse é o laço while, tá? E aqui é a comparação que nós usamos, a mesma do if. A gente usa os operadores de comparação. Maior, menor, maior, igual, menor, igual, igual, igual e diferente. E os operadores lógicos, o negação, o e e o ou, para construir toda a nossa lógica aqui dentro. Pra enquanto for verdadeiro, vai sendo executado. E temos o bloco abrindo e o bloco fechando dentro dele. Então, resumindo. Resumindo. Se você sabe de antemão o número de repetições necessárias para resolver o cálculo ou problema, você vai usar o comando ou laço for. Não, eu sei qual número de repetições tem que ser para resolver o meu problema. Essa é fixa. Então, usa o for. Se você não sabe de antemão esse número de repetições que precisa ser executado, que depende só de uma condição e não de uma contagem, então você vai usar o while.